Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Art Volume 6. Nesse volume aqui, nós temos o final de uma série que, a meu ver, repercutiu relativamente pouco no contexto daquilo que se convencionou chamar de gibisfera. Quando eu falo de gibisfera, eu falo desse contexto de diversos canais mais oficiais, menos oficiais, bom, YouTube, Instagram, blog, que falam sobre quadrinhos e repercutiu relativamente pouco. Realmente acho que merecia mais. Por que eu acho que merecia mais? Porque isso aqui é a releitura de um clássico. A Art, com certeza, é um dos personagens entranhados nesse contexto da cultura pop dos Estados Unidos e que nunca teve tanta repercussão no Brasil, claro, preciso dizer isso, a justiça dizer isso, mas que teve essa repaginada recente. Repaginada que foi feita por um autor que a gente conhece bastante, que é o Mark Waid. E aí está o segundo motivo pelo qual eu acho que esse quadrinho deveria ter repercutido mais. Que esse aqui é um dos melhores trabalhos recentes do Mark Waid. Se não for o melhor. Se não for o melhor. Tem a fase dele do Demolidor lá que também é bem legal. Isso aqui realmente é muito diferente. Isso aqui inclusive é a chance de ver o Mark Waid fazendo algo diferente daquele tipo de quadrinho que eu consagrou que é super-herói. Porque Art é uma comédia adolescente. E foi muito bem feita. Foi muito bem feita. O Art, como eu disse, é um personagem bem tradicional nos quadrinhos dos Estados Unidos. Inclusive, salvo engano, comemorou 80 anos esse ano. Se eu não estou enganado, comemorou sim, 80 anos esse ano. E ele, bom, atravessou décadas. Estava vendendo pouco recentemente. E teve essa repaginada. Essa repaginada que buscou dar luz e colocar o personagem de volta nos holofotes. Tem uma série que é bem famosa, que é Riverdale. Inclusive, no Brasil, a série é mais conhecida do que o quadrinho. A série tem um clima um pouco mais sombrio do que o quadrinho. Acho, inclusive, que esse quadrinho aqui é uma chance dos fãs da série, da galera que curte a série, ver os personagens num contexto mais leve que aquele da série. Que é um contexto que tem mais a ver com a própria tradição do Art. É bem possível, e aí eu não acompanho esse contexto da galera que vê Riverdale. É uma série que eu vi poucos episódios e não me chamou tanta atenção. Não curti tanto. Inclusive, aluno meu fez trabalho sobre essa série. Eu vi por causa disso. Mas, talvez isso aqui tenha repercutido mais nesse contexto dos fãs de Riverdale e menos na Jibisfera. Mas, é um quadrinho que merecia ter sido repercutido mais. Que provavelmente não repercutiu pela ausência de tradição de publicação de Art. Quem sabe isso aqui, algo não começa a partir daqui. Art faz o que? Vou mostrando um pouco os desenhos pra vocês enquanto eu falo do quadrinho. Art pega uma cidade do interior dos Estados Unidos e transforma num cosmo. Ou seja, de tudo pode acontecer ali. Todo tipo de aventura. O Art é um aluno do dry school, lá do ensino médio. E ele vive suas aventuras e desventuras românticas. Como é que o Art é? O Art é esse personagem aqui. Esse ruivo. Ele é um cara muito gente boa. É um cara até popular. É um cara tido como bonito. Só que é muito azarado. Lembra daquela sorte dos Parkers? A sorte do Homem-Aranha? Potencializa um pouco isso. O cara é muito azarado. E nesses seis volumes publicados aqui, nós vimos um ano na vida do Art e dos seus amigos. E também, por que não dizer, daquelas que são seus amores. Que é a Verônica e a Beth. Que meio que disputam o coração dele. A série, ela começa com um término. O término do Art com a Beth. Que é tipo uma namorada eterna dele. E a partir disso a coisa se desenvolve. Há bastante humor. Há bastante humor. Sequências que eu particularmente acho bem engraçadas. Mas há também tragédia. O volume 4 tem um aspecto mais trágico. O fim dessa série. Esse final aqui. Vamos chamar dessa fase Wade. Traz um certo retorno ao status quo. Ou quase. Esse volume, ele vai girar em torno do baile de primavera. O Art está sozinho. Ele não tem nenhuma namorada. Ele passa boa parte da trama querendo conseguir uma namorada. Eu fiquei pensando. Falei, cara. O cara tem tanta coisa. E fica procurando namorada. O que parece que a vida dele gira em torno de ter ou não ter uma namorada. E aí eu lembrei que na adolescência isso é comum acontecer. Esse drama de estar sozinho. Esse drama de estar sozinho. Que poderia não ser um drama tão grande. As pessoas às vezes vivem como o Art. Inclusive há personagens aqui na trama que não vivem como ele. E há isso. Mas não é só isso. O quadrinho não é só o Art procurando namorada. Por exemplo. Na trama. Todos os que estão no baile de primavera. Eles são feitos reféns. Pelo pai de um... De dois estudantes. Pelo pai de dois estudantes que fugiu da cadeia. Imagina isso. Um monte de adolescentes feitos reféns. É uma cena que... Claro. É um quadrinho de humor. A gente espera que a coisa se resolva. Mas é uma cena que tem certa tensão. Tem certa tensão. Como eu disse. Art é o quadrinho que inspirou Riverdale. E esse... Esse tipo de cena aqui talvez seja mais comum em séries como Riverdale. Essa coisa da tensão. Embora que a própria resolução tem certo ar de leveza. Tem certo ar de leveza. Bom. Vamos lá. O que nós temos aqui em arte? Para situar um pouco a galera. Nós temos personagens tipo. A rica, orgulhosa. Os ricos, cruéis. O diretor da escola. Aquela pessoa que é amada por todo mundo. A menina que é amada por todo mundo. Está sempre disposta a ajudar. E o Mark Waid. Ele pega esses personagens tipo. E ele põe em relação. E ele trabalha bem a relação entre esses personagens. O grande mérito do Age foi saber trazer certa profundidade e aprendizado. E esses personagens tipo, eles têm que se manter como eles são. É isso que é um personagem tipo. Na verdade, o personagem plano. Nem todo personagem plano é um personagem tipo. Mas aqui, muitos são personagens tipo. Tipo. Eles representam uma classe. Eles representam um tipo de personagem. E eles são personagens planos. Eles não vão se desenvolver. O que o Mark Waid soube fazer. Foi pegar esse tipo de personagem. Da certa profundidade. E também submetê-lo a certo aprendizado. Mas sem subvertê-los. Sem subvertê-los. Dos personagens, quem aprendeu mais. Provavelmente foi a Verônica. Essa rica que não gostava. Da cidadezinha onde ela estava morando. Mas o Archie e a Betty. Também tiveram as suas lições. A arte desse volume é do Ian Flynn. Deixa eu pegar seu nome. Perdão. Não, não. O Ian Flynn ajuda o Mark Waid no roteiro. A arte é do Audrey Mock. Uma arte bem competente. Inclusive, a série teve mudanças de desenhista. Mas manteve certa coerência estética. É uma série bem agradável de ler. E é um tipo de história, minha gente, que é comum em outras mídias. Talvez, por exemplo, séries. Não seja tão difícil encontrar séries com essa pegada do Archie. Mas, ao menos no Brasil, nós não temos tantos quadrinhos com essa pegada. O mais próximo disso aqui, que me veio à cabeça, foi Valente, do Vitor Cafage. Que também é uma série de certo humor, de dramas, adolescente. O tom é diferente. Mas foi o que de mais próximo eu consegui lembrar. O que eu consegui lembrar. Enfim. Achei... Dou meus parabéns à Editora Novo Século, no selo Geektopia, por trazer isso ao Brasil. A Editora Novo Século, nesse selo Geektopia, tem muitos quadrinhos que conversam com outras mídias. Tem quadrinhos do Godzilla. Tem quadrinhos do Sonic. Acredito que a escolha do Archie tenha a ver, sim, com o sucesso da série Riverdale. Mas, ainda assim, era um quadrinho que a gente não via publicado no Brasil. Não tinha visto publicado no Brasil. E que foi publicado até o fim. Pelo menos, vamos colocar assim, na série principal. Na série principal. Há outras séries que a Novo Século lança. Outra série que a Novo Século lança dessa mesma editora, da editora do Archie. O Archie é o Mundo dos Mortos, que é uma espécie de apocalipse zumbi. O Mundo Sombrio de Sabrina. Algumas delas estão até atrasadas lá nos Estados Unidos. Mas a série principal é essa daqui. E eu espero ver mais coisas dessa editora. Quem sabe, eu não sei como é que foram as vendas, não sei nada disso. Mas quem sabe a Editora Novo Século se anima para trazer certas coisas do arte clássico. Desse arte que tem aí décadas de publicação. Décadas de publicação, claro. A gente não vai trazer tudo. Não vai trazer arte desde o início. Não é isso que a gente espera. Mas quem sabe algumas coletâneas aí com as melhores histórias, com momentos emblemáticos. Quem sabe? Um torço para que tenha ido bem. Foi um quadrinho que eu gostei bastante e que realmente me desperta o desejo de conhecer o material, vamos lá dizer assim, pré-reformulação. Pré-reformulação. Enfim, está aí o meu olhar sobre a arte. Como eu disse e vou repetir agora, ao meu ver, um dos melhores trabalhos recentes do Mark Waite. E o Mark Waite fora, vamos colocar dessa maneira, das águas que lhe eram mais conhecidas. É isso. Parando então por aqui, vou pedir aquilo que você já sabe. Para você curtir o vídeo, para você compartilhá-lo, se você gostou dele. Te convidar a se inscrever no canal. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Todos os dias. Falo de Mark, falo de DC, falo de quadrinhos europeus, falo de mangá, falo de quadrinho brasileiro. Enfim, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Então está chegando agora. Se inscreve. Fiz vídeo sobre todos os volumes de arte, caso tenha interesse em ver os anteriores. Tem inclusive uma playlist da Geektopia, de todos os quadrinhos desse selo da Editora Novo Século. Enfim, é isso. Lembrar também, tem link patrocinado na descrição, tem link da Amazon. Caso você faça uma compra através desse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link para os quadrinhos de arte que são vendidos na Amazon. Tem também o link da Panini, lá são vendidos outros quadrinhos. Mas se você usar o link para fazer uma compra na Panini, você também ajuda o canal. E tem o cupom da Editora Novo Século, a editora que publica arte. Dá 30% de desconto, caso você utilize esse cupom na loja deles. 30% de desconto. E também ajuda o canal. Só que para usar o cupom, tem que se cadastrar na loja primeiro. O cupom é para clientes. Então chega, cadastra e depois usa o cupom. Enfim, né? Bom, todos os rabais feitos. Cupom de 30% é um cupom até legal. Todos os rabais feitos. Valeu por ter assistido. Forte abraço e até o próximo vídeo.